Ao olharmos para esta peça, patente na coleção permanente do Museu Nacional do Azulejo, observamos uma das criações mais originais da azulejaria portuguesa, a figura de convite. Este tema figurativo caracteriza-se por representações humanas em escala natural, que, através do truque perspétrico do trompelei, parecem irromper da parede, procurando o olhar e a interação do espectador. Eram colocadas enquanto elementos de aparato, a partir do século XVIII, em espaços nobres e civis, de modo a indicarem aos visitantes a entrada para um determinado espaço, parecendo convidá-los a seguir as suas direções. O caso desta figura de convite, proveniente da primeira metade do século XVIII, tem a particularidade de ser feminina, o que era pouco comum nestas representações. A figura apresenta-se num traje requintado, destacando-se o vestido pesado, adornado com um fichu de modo a cobrir o seu decote, e ainda a presença de um leque fechado numa mão, que, tal como o seu rosto, pretende dirigir o olhar do visitante para a esquerda. Já a sua mão direita procura segurar o vestido, sugerindo que, dado o seu volume, estaria a arrastar-se pelo chão. A figura, apesar de parcialmente recortada, está enquadrada numa moldura de cercaduras em folhas de acanto, que se transpõem subtilmente do enquadramento para a saia da figura, que aparece-se rendelhada, escondida por detrás do vestido. De forma a reforçar a sua ilusão, é visível ainda a projeção da sombra do vestido da figura, concedendo profundidade à composição. A linguagem formal evidente nesta representação permite situá-la no contexto das regras de etiqueta do barroco joanino, onde se vivenciava a influência extravagante da corte francesa de Luís XIV e a importância fulcral da arte enquanto símbolo da riqueza do reino. Deste modo, esta figura de convite surge, para além do artifício visual, também enquanto símbolo de poder, procurando mostrar o ambiente idealizado de pompa e de cerimónia que se vivia na corte de Dom João V.